Você sonhou com filhote de elefante? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a plerições com elefantes. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Boa tarde, senhor Elias. Sonhei que estava em um quarto e tinha um filhote de elefante pendurado pela tromba. Fiquei com pena dele e o soltei. Comecei a acariciar ele e vi que ele era manso. Então fui passear com ele na rua e resolvi dar um nome para ele. Falei que ele iria se chamar Rafael igual o anjo. Bom, você está se tornando mais poderosa e está mais capacitada para lidar ali com o cotidiano. Alguma coisa que você está fazendo está tendo um efeito, um impacto bem positivo. Você está desenvolvendo bem os poderes pessoais. Porque o filhote de elefante é algo pesado e difícil de lidar. E você foi lá, desamarrou o filhote de elefante, você acariciou, você se tornou amigo, você até batizou ele com o nome, você passeou com o elefante, tudo acabou bem no seu sonho. Então representa um perfeito sincronismo entre consciente e subconsciente. Qual é o meu conselho que eu daria para uma pessoa que tem um sonho nesse sentido? Que continue a fazer aquilo que está sendo bom. Não perca de vista algo que está fornecendo para você um poder, um poder extremamente positivo. Porque lidar com um filhote de elefante é algo complexo, porque um filhote de elefante já é um animal graúdo. Então você está comunicativa, você está benevolente, você está intuitiva. O seu piloto automático está voltado para o lado positivo das coisas. E a tendência é a de que você atraia cada vez mais coisas positivas, porque quando nós tomamos decisões positivas, nós somos envoltos no magnetismo que atrai mais do mesmo. Uma coisa boa atrai outra. Da mesma forma, quando tomamos decisões negativas, nós somos envoltos no magnetismo ruim. Uma coisa negativa atrai mais coisas negativas. Mas, graças a Deus, não é isso que está acontecendo ali no seu sonho. Está tudo voltado para o lado positivo. Por uma outra via, um sonho como esse também pode estar prevendo ali a entrada de um amigo na sua vida. A entrada de alguém que faz a diferença na sua vida. Porque os elefantes são animais sociáveis. Eles são domesticáveis. São animais que gostam muito de interagir com os humanos. E o que você está fazendo ali é uma adoção. Você está fazendo um bem muito grande. Então, na vida desperta, pode ser que ocorra ali que alguém precise da sua ajuda. Mas é algo muito positivo. Porque no sonho você ajudou o filhote de elefante e ele se tornou seu amigo. Você gostou dele e ele também não teve nenhum sentido negativo nesse sonho para você. É um sonho cheio de pormenores positivos. Então, você está se permitindo receber na sua vida coisas mais positivas e produtivas também. De repente, você tenha passado por um período onde tenha se fechado demais para o novo, para o mundo, para as coisas do seu entorno. Mas agora, já o seu formato psicológico está bem condicionado, bem positivado. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, mesmo quando eu não conseguir responder um comentário seu. Porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos. Ainda assim, quando o internauta vem comentar no meu canal, quando ele me entrega o seu sonho, quando ele busca informações, ele entra para uma frequência do bem. E ressona, sim, com o que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida. Por quê? Porque as coisas negativas passam a se dissolver. O seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem para todos indistintamente. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai, sim, do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que estão pelo caminho. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.